Aqui com vocês, quero falar sobre o Terence, notícia que eu quero comentar desde a segunda-feira, tá? Só que, nossa, o tanto de pauta que tinha aqui nessa última semana, acabou que eu deixei pra comentar só aqui, nesse sábado, onde assim, o jogador que tem seus 28 anos de idade, teve seu nome especulado no Cruzeiro. Além do Flamengo, que é um dos times que ele foi especulado primeiramente, porém, até mesmo pra não iludir muito, eu acho impossível, tá? E o Cruzeiro claramente não teria demonstrado interesse no Terence, pelo menos por agora. Porque, no caso, teve alguma especulação ali, mas só no Twitter, de algumas pessoas falando que o Cruzeiro monitorou a situação, quem sabe não deve ter monitorado quando a janela de transferências ainda estava aberta e o jogador estava sendo reserva, tá? Ele estava sendo reserva do Filipão, no Atlético Paranaense, e o Cruzeiro tem uma boa relação, sim, com a equipe paranaense. Tanto que pegou aí o Jajá, o Zé Ivaldo e também o Pablo Cílios por empréstimo. Então, quem sabe, né? Consultar ali não custa nada. Então, não duvido que deve ter tido isso, mas agora o Cruzeiro tem interesse real em contratá-lo. É bem viável porque o Atlético pagou, no início de 2021, algo próximo de 8 milhões e meio de reais, junto ao Penharol, no caso, junto ao Atlético Mineiro, pra comprá-lo, em definitivo. O rival ainda manteu 20% do Uruguaio e, no caso, no ano passado ele fez 45 partidas, 9 gols e 9 assistências. Nesse ano ele tem 42 partidas, 14 gols e 7 passes. Uruguaio aí convocado pra seleção, 28 anos de idade. Porém, quando surgiu essa especulação dele no Flamengo e no Cruzeiro, ele estava sendo reserva. Porém, no outro dia ele fez o gol que classificou o Atlético Paranaense pra final da Libertadores e depois foi importante, no caso, na rodada do Brasileirão, marcando gol também, assistência. Então, acabou que ele viveu uma outra fase de auge na sua carreira e até mesmo o Atlético hoje não liberaria ele por menos do que 26 milhões de reais. Até se você for colocar a metade desse valor, 15 milhões ele já vai, 13 milhões, eu já acho que o Cruzeiro não vai fazer condensação desse nível pro ano que vem, ainda mais se é um jogador de 28 anos de idade. Lembrando que ele chegou no Atlético Mineiro, eu até pensava que era recente essa passagem dele, mas já tem tempo, foi em 2018 e o início de 2019. Fez apenas 35 partidas, 2 gols e 1 assistência, chegando do Danubio do Uruguai. Porém, ele foi muito bem pelo Penharol, passou um ano e meio lá no Penharol do Uruguai e ele fez, no total, 42 partidas, 18 gols e 3 assistências e até mesmo porque ele ganhou espaço com o Filipão nessas últimas rodadas. Eu não acho que o Atlético vai abrir mão do jogador pro ano que vem e, na minha opinião, tem jogadores também com potencial pra saírem do futebol uruguaio, argentino, peruano, com valor mais baixo, tá? Eu acho que esse valor aí de 28 milhões de reais, 26, pra um jogador com 28 anos, né, não compensaria, ao menos na minha opinião. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Terence. Se o Cruzeiro precisa, né, de um meio campista aí de peso pra próxima temporada, eu acho que deve ser, sim, uma das principais posições que o Cruzeiro deve se reforçar ano que vem no mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, a ajudar nós a chegarmos nessa marca de 35 mil inscritos e 500 aqui no YouTube. Aqui na tela final eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo pra vocês, as duas eu falo sobre um patrocinador chegando aqui no Cruzeiro e o outro sobre o que o diretor de marketing do Cruzeiro comentou sobre a chegada de uma empresa, né, de empresas internacionais aqui no clube pro ano que vem. Vou deixar tudo aqui aparecendo, junto com o link embaixo na descrição da Sportpix.clube, pra você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!